E aí, belezinha? Nego velho, hoje eu vim com um tema Ainda bem que eu fui mandado embora Mas por que, neguinho? É claro que não é desse emprego que eu estou agora É do emprego que eu trabalhava há tempos atrás O pessoal do canal aí sabe, o pessoal do canal me acompanhou bastante Sabe dessa loucura toda aí que sempre foi minha vida aqui no Japão E o que acontece? Por que eu lembrei disso hoje? Eu lembrei disso hoje porque faz dois anos que eu estou no emprego novo No começo eu nem falava muito o que eu fazia aqui no Japão Como que era, já estava de início Então eu não falava muita coisa Hoje já tem dois anos, eu já falo um pouco mais sobre o que eu faço E as pessoas já sabem também o que eu faço Mas no começo não era assim E por que, ainda bem que eu fui mandado embora Eu lembro que eu trabalhava numa fábrica de cromagem Eu operava uma máquina E todo mundo sabe que cromo é perigoso à saúde Fique inalando aquela merda o dia inteiro Tudo Só que eu ganhava bem Eu ganhava bem Se bobear, velho, é quase o dobro que eu ganho hoje Que vinha na minha mão limpinho assim, né Mas o que acontece, neguinho? O que acontece? O que acontece é que eu trabalhava naquela fábrica Estudava Deu quatro anos que eu trabalhava ali Já estava sabe que o negócio você olha e você fala assim Não dá, velho Não dá, neguinho Está na hora de arrumar um negócio diferente para mim Mas não sabia o que Então eu comecei a me irritar com o trabalho Tudo sumi Meu patrão mandou eu embora E eu fiquei com uma raiva danada Porque quando você é mandado embora, velho Você tem uma raiva, velho Existe duas coisas piores no mundo É ser mandado embora do trabalho E levar fora de mulher feia, velho Você fica com uma raiva, velho Fica com uma raiva E eu já fiz os dois na vida, velho Eu lembro quando eu era adolescente Eu estava em cima de umas menininhas feias Só Porque eu tinha medo de ir em cima das bonitinhas Eu falei assim, ah, velho Tudo mundo está namorando Eu vou namorar também Arrumavam umas menininhas feias Eu ia lá pedir as menininhas de namoro As meninas falavam Ah, não, velho Pensa num cara que ficava bravo, velho Pô, velho O que tem de errado em mim, né, velho Então eu conselho também Aproveitando aí O vídeo Molecada nova que estiver me assistindo Não dá em cima de mulher feia, não, velho Se você acha que é feia Esquece É melhor você levar o fumo De uma mulher bonita Do que Ficar embaçando o negócio de mulher feia aí Que isso dá uma raiva no coração da gente Se der errado E se der certo, velho Se der certo não vai adiantar nada Você vai alimentar seu ego E depois você vai querer trocar a bichinha Não adianta, neguinho Faz o negócio certo Daí, então Daí o que acontece Eu fui mandado embora Estudei mais um pouquinho Passei na prova No Hong Kong No Euroxcan E, velho E teve um doido Teve coragem de De acreditar em mim, velho Quando tem alguém doido, velho Que resolve acreditar em você Aceita, velho Aceita porque Você olha e fala assim Papai, velho Esse cara aí tá meio doido aí Ele tá meio acreditando em mim O que você acredita em mim? Porque talvez nem a gente sabe Nem eu sei, velho Então, o que acontece? Se alguém acredita em você Vai Aceita E vai Trilhando Que O cara deve ter enxergado Alguma coisa diferente O maluco teve coragem De acreditar em mim Me levou a fazer entrevista Outro Outro é mais doido ainda Aceitou E a gente tá trabalhando até hoje Faz dois anos Tô feliz pra caramba Tô contente É claro Que eu tenho que estudar direto Tenho que trabalhar direto Não aprendi todo o trabalho ainda É correria É trampo É fumo Só que estou fazendo o que eu gosto O que eu quero desenvolver Quando você faz o que você quer desenvolver É claro Que as coisas andam Com mais facilidade Daí então O que acontece? Porque muitas vezes eu tenho alguma dificuldade aqui, velho Daí Daí Mas não vai dar Daí outra pessoa mais maluca Você chega e fala Se alguém Colocou isso pra você fazer É porque A pessoa acredita em você, velho E quando alguém acreditar em você Isso aí é um exemplo Vou falar um negócio pra você Se alguém acreditar em você Não acha Que você tá bom Tá, neguinho Isso aí é um conselho, neguinho Alguém acreditar em você Não acha que você está bom Ainda Mas que você pode Ficar bom Você pode Aprender Acreditou em você? Acreditou? Velho Mas eu não sei Não sabe Não tem problema nenhum Mas pode Aprender É isso Que as pessoas Acreditam em você É isso que as pessoas Quando olham pra você Vê Dá pra você É que ela sabe Que você não sabe Mas ela sabe Que você tem potencial De Aprender Tá entendendo, neguinho? Então é onde que a gente resolve aí Corre atrás da bagaça E faz o negócio funcionar E é claro Que eu sou bastante feliz com isso Dois anos do mesmo trabalho Fazendo um negócio que eu gosto Bom No Japão já teve aí Hoje deve ter mais ou menos 200 mil brasileiros 170 mil brasileiros E se você chegar E chegar pra um brasileiro E falar assim Você faz o que você gosta Você pode ter certeza Que é uma porcentagem Dois Uma porcentagem bem pequena Dos brasileiros Que no Japão Que fazem O que gostam O que de fato Querem fazer O que escolheram fazer Então O que acontece O que eu não falo Corre atrás Estuda Se dedica Se dedica No que você gosta É Claro que a felicidade A maneira que eu levo a vida Talvez a outra pessoa Não seria feliz Com esse jeito Mas Faça De uma maneira Que você seja feliz Naquilo Claro Não pisando em ninguém Não machucando ninguém Não burlando nada Mas faça De uma maneira Que Você seja feliz E você sendo feliz Você pode ter Que os resultados Serão diferentes Mais uma vez dizendo O que que é Minha felicidade Talvez não seja a sua Imagina Eu levo a fuma de japonês O dia inteiro Vem que eu levo o dia inteiro O fuma de japonês Vai fazer o que? É o meu trabalho Tem gente que Prefere fazer Outro tipo de coisa Mas O que não pode É eu e você Continuarmos Sendo Infeliz Tá legal Neguinho? Tá entendendo o negócio aí? A mensagem neguinho? Quem entendeu Escrevei Entendi Mas é Bora pra frente Ainda bem que eu levei Fumo Fui mandado embora Daquele serviço lá Porque senão Não estaria nesse Né? Peguei Eu não estaria nesse Então A ideia é essa mesmo Não estava contente Não sabia como fazer Meu patrão foi lá Me ajudou Me mandou embora Hoje se eu ver na rua Eu acabei de dar até um beijo Na boca dele E é nóis Tomara que você Tomara que você Estou assistindo Meu vídeo Esse vídeo aí Tomara que você Também que não está contente Do trabalho Seja mandado embora Daí você para Passa uma raiva Uns dois, três dias Mas depois você vai ter Uma solução E pode ter certeza Que vai ter uma solução Você que tem O marido ruim A esposa ruim Tomara que ela Mete o pé Na sua bunda Daí você Fica triste Dois, três dias Mas depois você vai ver Que as coisas Vão se encaixando E se encaixa De um jeito Melhor ainda Tá entendendo? Eu tenho experiência disso Tchau Escreve aí Alguma coisa aí Para eu me ler